rapaz aconteceu aqui agora nas três pistas meu deus do céu que que é isso tem dois caras ali tem que tá feia a situação ali vamos ver aqui agora agora olha criancinha meu deus calma calma a 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